Salve rapaze, tamo aqui com mais uma gameplay de Mental Hospital 4, continuar aqui daquela parte que a gente parou, estamos com uma senha aqui pra resolver, e eu não sei se eu preciso usar essa câmera aqui ó, e procurar algum número por aí, eu acho difícil cara, acho que não deve ser isso, acho que deve ser, eu olhei aqui e pensei, deve, como tem sangue aqui ó, se pá nós tem que juntar, tá ligado, as partes ó, manja ó, manja ou nem, agora é foda que todo número tem, toda parte tem sangue, acho que é o foda, não dá pra saber mano, foda, vamos tentar, ó, se, caralho mano, é porque, junto é coisa aqui né, eu sei que o 2 é com 2 que foda cara, ó, parece que até 2, 2, 1, 1 junta mano, ó, olha lá, 4, 4, 5, 5, manja ou não, 1, 1, outra foto, eu acho que é de onde começa o sangue Mais forte Acho que do 5,5 Vamos ver aqui 2 Vou baixar um pouquinho Isso aqui 4,4 5,5 Eu acho que começa com 5,5 A parte que mais tem sangue 5,5,5 Cara, que bosta Deixa eu ver se eu não acho pista por aqui Não, aqui não Picture Help Run Aí, filha da puta Chama o caralho 4,1,5,2 Isso aí Ah, mas é Se fosse pensar por isso aqui Ficaria da hora, né? Porque, ó É certinho 4,1,5,2 Ah, meu pênis, véi Não, 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 não Não, não, não Cara, tem alguma coisa ali Eu sei que a hora que eu pegar vai dar merda Vai que se foda Ai meu pênis Podia ter arma Ô tio, fica aí Por favor, cara Fica aí, vai Vamos embora Ai Ai, caralho Ai Ai Meu Deus Arrepio o cu, velho Ai meu pau Ai Só vai, só vai Nossa, velho Arrepiei tudo, velho Não vou olhar pra trás, velho Só vamos Vai, é aqui, velho Eu sei que é aqui Tá, vocês querem que eu vire hacker agora, o que eu faço? Ah, tá fazendo alguma parada To the journal Tá, e aí Aspa, aquela Door Eu acho que eu consegui arrumar a energia da porta Do basement Não sei Depósito, sei lá Considerando que aquela porta leva pro segundo andar Tá quebrada Essa é a única maneira de eu Prosseguir Quebrada Sei lá Ah, trancada Sei lá Acho que é aqui Que foda, mano Puta merda É, vamos lá Eu tô com medo dos saves desse jogo, mano Porque agora que eu fui Meu Deus, cara Base, mano Não sei o que significa isso Hair curling Hair curling Entendi muito não Eu ouvi Hair curling Deve ser tipo alguma coisa de cabelo Que a mulher tem um cabelão pra frente Sim, sei lá Eu consegui Ouvir o choro dela No 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 basement Onde que eu tô, né Que eu não sei o que significa Como se estivesse longe Estando num lugar romântico Sei lá que porra que é Mas eu tenho que continuar em frente, né Muitas Muitas mortes E algumas coisas aconteceram Para resolver esse mistério Meu Deus, cara Será que eu ando assim? Vamos andar assim, velho Melhor Tô com medo da porra Mas vamos Cara, o grafito desse jogo Tá fudido, hein Meu Deus Meu cu Força Claridade O que é esse kit Usando? Tinha um medo Tinha um medo Tinha um medo Tem alguém ali Meu Deus O que eu faço agora, velho Ai, o que eu tô fazendo Jogando nesse jogo, velho Por que eu paguei por essa bosta Essa bosta boa Não sei o que eu vou ter que fazer Acho que eu vou ter que dar o run Que porra é essa, meu Deus O que eu faço, velho O que eu faço, velho Corre Vai, vai, vai Corre Não, não, não Não, não para Não para Vai, vai, vai Corre Não Não para Vai Corre, filho da puta Não para Não Não para Não para Caralho, mano Que merda Beleza, acho que o cara Tem que andar com o bagulho ligado Fora que Olha a pilha Já indo para o saco Acho que o cara saiu fora Eu acho Vamos aí, velho Vamos voltar Na parcimônia Porque o bagulho é louco, mano Não sei para onde que o maluco foi Espera para eu ter virado, hein, mano Bom, se eu vim de lá Aqui é a direita Então a direita é sucesso Acho que não Acho que não Vamos ver Vamos ver a esquerda Meu pênis Meu pênis Amado Vamos para a direita Caralho Vamos embora É, ave maria Caralho Vocês estão de brincadeira Oh Ah não, velho Vocês querem que eu faço o quê, tio? Vai para onde? Nossa, tem dois, velho E agora, mano? O que eu faço da minha vida? Minha vida é uma bosta Não é para voltar, cara Meu Deus, cara E agora eu vou para a esquerda ou para a direita? Mas o cara está nos dois, velho É o Voldemort Ah, meu pênis Fora que não dá para saber o que tem para lá, mano Não sei se eu vou lá de trouxa Aí o bicho come meu cu porque eu fui trouxa Ou se eu vou para o outro lado, entendeu? Cara, eu vou passar no pique, filho Eu quero que se foda Meu Deus Meu Deus O que eu faço, galera? Responde aí nos comentários Espera aí que eu vou ver os comentários aqui Beleza, falaram para eu ir tomar no meu cu Então vamos lá Ai, meu caralho Nossa, eu estou com medo de morrer, velho Vai no três, hein? Vai! Três! Caralho O que? O que? Meu Deus do céu É muito pro meu coração É muito pro meu coração Oh, não Acabou a bateria Oh, meu Deus Não acredito, velho Não acredito, velho Não acredito, velho É muito pro meu coração Não acredito, velho